Fala pessoal, Vitor aqui e bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Need for Speed Most Wanted. Esse aqui está sendo o 19º episódio e como eu sempre falo antes dos vídeos, se você perdeu algum episódio, se você acha que perdeu alguma coisa, vai aqui na home do canal depois, lá tem uma lista de reprodução com todos os episódios da série, aí lá você consegue dar uma olhadinha se você perdeu alguma coisa. Outra coisa também, aqui na descrição tem o meu segundo canal, que é focado em jogos de corrida e também tem o endereço do site relacionado ao segundo canal, então se você acompanha o meu segundo canal ou se você não conhece ele ainda, enfim, dá uma olhada aqui na descrição, confere lá o site também, está bem legal. Tem uma galera escrevendo lá para o site também, então todo dia praticamente tem postagem, está bem legal o site, então eu recomendo que vocês deem uma passada lá também, beleza? Bom, no último episódio a gente fez aqui os objetivos que a gente precisava, parte dos objetivos que a gente precisava, na verdade, para poder desafiar o Ming, o que falta agora são só ganhar 7 corridas, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Pode ser que essas 7 corridas acabem deixando o vídeo um pouco longo, mas eu não ligo, eu não ligo, eu vou fazer as 7 corridas nesse vídeo só, então, e aí a gente deixa para desafiar o Ming no próximo episódio, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa maratona aqui, opa, já tem uma drag aqui, como vocês sabem, é nem lá mesmo que eu vou. Então vamos lá, a gente consegue sair bem aqui, e aí lá, já perdi a saída, nossa, larguei muito mal, vamos ver se a gente recupera aqui, eita, nossa, que bagunça. Vamos ver se a gente passa o rapaz aqui, beleza, olha o caminhão, nossa, beleza de boa, tranquilo. Então beleza, a primeira corridinha já foi, como tem a drag aí, é praticamente uma corrida a menos, né, porque a drag é tão rápida, que não dá tempo nem de deixar o vídeo longo. Já vamos fazer essa de tolbuff aqui também, que está com a probabilidade mínima de policiais ali, então vamos lá. Tentar sair bem aqui, beleza. Então vamos embora. Pelos meus cálculos, essa série deve chegar até quase 30 episódios, não sei, pode ser que dê menos, pode ser que dê mais, vai depender do andamento das coisas aí. Mas a gente levou 15 episódios para chegar na metade da lista, então eu imagino que vai levar mais 15 até o final. Ai, bati feião, nossa senhora. Eita, olha, o tempo está acabando, estou dando mole aqui. Estou brisando total aqui, mano. Estou falando dos episódios da série e tal, não estou nem ligado no tempo. Tem que lembrar que agora está mais para o final do jogo, não pode... Não pode querer dar bobeira, porque vai estar mais difícil mesmo, né. Já vai acabar o tempo de novo, já vai entrar nos 10 segundos. Nossa, passei muito fino. Bom, pelo menos a gente passou um pouco mais rápido do que antes, né. Então, querendo ou não, a gente já melhorou um pouco. Estamos praticamente aí na metade da... Da coridinha. Ai! Soltar o nitro aqui para... Recuperar o tempo perdido. Vamos lá. Vamos por cima mesmo. Soltar o nitro aqui para passar mais rápido do que antes, beleza. Agora já não deu tempo nem de chegar nos 10 segundos. Vamos lá, faltam mais dois... Umas dois postos de pedágio aí. Esse posto aqui... A gente provavelmente deve parar de usar ele... Só agora, quando a gente ganhar o carro do Ming. Ou se pá, dá até para levar mais um pouco. E aí, quando pegar o Corvette do Webster aí, já não tem mais como. Até daria para ir com ele até o final. Eu já cheguei a fazer isso uma vez. Mas o Corvette do Webster é muito bom também. Então... Se a gente não for muito bem com a... Com a Galharda do Ming, a gente pode até... Levar ele mais um pouco e deixar para trocar só quando pegar o Corvette do Webster só. E bom... Mais uma corridinha aqui... Para a conta. Já vamos emendar aqui já mais uma. Vamos ver... Vamos fazer um Sprintzinho. Vamos lá. Esse Sprint aqui tem 20km... 20km? Não, tem 5km. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque ele vai acabar bem rapidinho. Aí, ó. Já estamos em 30km já. 30km não, 30% completados. Ai, droga. Não era para ter batido ali. Vamos abrir um pouquinho mais aqui a curva. Mesmo assim, não deu bosta nenhuma. Já estamos na metade já. 40 segundos de corrida. É, ele é curtinho, mas ele tem umas curvas... Ele tem umas curvas muito fechadas, velho. Já é para... Para ter algum desafio, né? Ó, tem mais... Mais uma curva quadradona aqui. Olha só. Aí, já falta 15% aí para acabar. Vamos aproveitar esse trecho de retão aqui. Ah, já vai acabar ali na frente, já. Beleza. Mais uma corridinha para o saco aí. Deixa eu deletar essa... Essas mensagens aqui. Beleza, vamos lá. Tem essa aqui de nocaute. Já vamos nela também. Vamos lá. Corridinha de eliminação. Elombadinha, meu Deus. Quis dar uma de malanda ali, cortar um pouquinho do caminho. Me ferrei. Vamos lá. Estamos com uma vantagemzinha legal aqui. O negócio é ficar de olho, porque corrida de nocaute sempre tem um cara que se destaca. Aqui, eu já estou vendo que é o cara do corvete ali. Sempre tem um cara que se destaca, porque é o cara que vai brigar contigo até... A última volta, né? Ai, droga. Eu estou vacilando hard aqui também. Ó, cara do corvete aí. Parar de deixar sempre um pouquinho de nitro guardado, porque... Do jeito que eu estou saindo nessas curvas... É bom ter um pouquinho de nitro guardado pra... Pra poder retomar rápido. Cuidado com a lombadinha aqui. De novo, meu Deus do céu. A lombadinha chata é essa, hein, velho? Vou tentar quebrar isso aqui pra ver se eu atrapalho alguém. O cara do corvete está aqui em cima ainda. Tem um outro cara mais afastado que eu não faço ideia de quem seja. É, já deu pra ver que esse cara do corvete é o carinha chave, né? Como eu falei no... No iníciozinho da corrida. Já está colado aqui na gente, já. Ai, droga. Putz, grila. Eu estou errando essa curva sempre, velho. Duas vezes que eu passei ali, as duas eu passei todo cagado. Vou tentar frear aqui antes de... Isso. Que aí eu evito de voar muito longe. E perder tempo. Beleza, estamos indo bem. Estamos com uma vantagenzinha legal aí pro segundo colocado. Vamos evitar essa lombadinha do demônio aqui. Também fui lá fora. Ó, o segundo colocado está chegando na gente. E é o cara do corvete. Vamos tomar cuidado com ele agora. Porque agora, nessa última volta, ele vai vir ver a Lazo Furioso, né? Que já é pra deixar a corrida mais difícil. Vai, bate no caminhão de lixo aí, filho. Bate em alguma coisa. Menos em mim. Vamos lá. Vamos lembrar agora dessa curva aqui. Nossa. Foi a melhor curva até agora, né? Mas... Ainda assim não está legal. Já vamos entrando por aqui por dentro. Vamos fazer o macete. Eu vou guardar o nitro. Na emergência. Vamos fazer o macete de frear aqui antes de novo. A gente solta o nitro aqui pra retomada. Só pra garantir. Beleza. GG. Ó, com estilo, voando, hein? Bom, essa corrida foi que demorou um pouquinho mais, mas também é nocaute, né? Então sempre vai ter três voltas. Ahn... Speed Trap tá aberto. Então vamos nele mesmo. Vamos lá. Não vou soltar nitro aqui na saída. Speed Trap. Não precisa, né? Eu sempre tenho aquela mania de soltar um... Um nitrozinho na saída. Eu sempre esqueço que isso aqui não precisa. Vamos tentar se manter aqui na frente. Porque além de pegar uma boa velocidade, é importante a gente... Ai! Nossa! Até que deu certo. É importante a gente ficar no grupo da frente também, porque... Se não chegar no final, a gente perde ponto. Nossa, eu podia ter entrado ali na direita. Era bom porque eu já saí aqui reto. Mas beleza. Beleza. Vamos lá. Tamo indo bem. Já tamo chegando no cara do Ford GT aqui. Só não vamos bater em nada, pelo amor de santo Cristo. Beleza. Batemos, mas batemos depois. Então não tem problema. Só que a gente tem que passar esse brother aqui. A nossa vantagem é boa, mas... Beleza. Vamos tentar administrar a liderança aqui agora. Beleza. Acho que não tem mais nenhum radar, né? Então GG. Beleza. De boa, hein? Bem de boa. Achei que ia ser mais difícil. Vamos ver quantas a gente já fez. Já fizemos quatro, não. Fizemos cinco corridas. Ótimo. Tá indo até bem rápido. Falta só duas. Então... Tem mais um sprint aqui. Vamos fazer o sprint e esse top buff aqui pra terminar. Vamos no sprint primeiro. Vamos lá. Sprintzinho embolado. Vamos lá. Também tem caras que vai ser rápido isso daqui. Olha que sacana. Já veio... Já veio na rabeta aqui pra querer me atrapalhar, mano. Vamos lá. Vai ter que virar? Não. Tem que ir reto. Beleza. Passar pelo túnel. Ai. Achei que não ia bater. O cara da RX-7 tá... Tá tunado. Literalmente. Vamos pegar o caminho da esquerda. Que teoricamente é o menor. Só não posso bater, né? Olha o cara da RX-7 aqui, ó. Ó. Soltando nós e tudo. O final já tá ali na frente. Nossa, quase que eu bati. Se eu batesse ali, já era. Nossa, olha isso aqui, velho. Que... Que coisa mais traiçoeira. Essa partezinha final passando pelo estacionamento, hein. Brincadeira, velho. Bom. Vamos pra última corrida aqui agora. Que é essa de toubufa aqui que eu tinha... Já falado antes. Vamos lá. Última corridinha do episódio de hoje aqui. Não saí bem, mas... Vamos lá. Última corridinha do episódio de hoje aqui. E depois... A gente se vê no episódio... No episódio... No episódio... No episódio... No episódio 20. Já enfrentando... O Ming. Nossa, o som desse carro é muito gostoso de ouvir, cara. Vamos lá. Aproveitar a retona aqui agora. Vamos ter que dar a volta aqui, né. Nossa, achei que ia dar tempo de... De passar sem frear. Beleza. Passamos por aqui na última corrida. Então passamos de novo. Agora é pro lado esquerdo ao invés de direito. É, na real não vai dar em nada, né. A única diferença é que a gente vai passar por dentro da... Da área do estádio aqui. Só pra ter esses obstáculos aqui, ó. No final das contas, a gente vai acabar passando... Ah, é. Acabamos passando por aqui de novo. Nossa. Próximo pedágio é só daqui a um minuto. Aproximadamente, né. Se a gente continuar nesse ritmo vai ser... Vai ser em menos tempo. Aqui foi onde a gente quase bateu da outra vez. Aqui não. Agora eu bati. Agora eu bati. Na outra vez eu não tinha batido. Eu fui comentar que aqui foi onde a gente quase bateu. Aí agora não. Agora eu bati. Ainda bem que a gente estava com o tempo sobrando, né. A gente veio bem. Nossa. Quase que eu bati ali, mano. Já estamos chegando aí no final da corrida. Tranquilo e sirene igual o baile de moreno. E é isso aí. Beleza. Sete corridas. Já está aí o convite para a gente desafiar o Ming. Tá aqui, ó. Challenge Rival. Só que isso daqui é só no próximo episódio. Então eu espero vocês no episódio número 20 do Ninja Fire Speed Monster Hunter. Se você gostou, não esquece de dar like favorito. Assim, você me ajuda a divulgar a sua avaliação do vídeo. E a gente vê na próxima oportunidade. Valeu, um abraço. E até a próxima. Fui. Fui.